Tá, eu sou mono Trinda, Trinda Jax, né? Trinda eu jogo melhor, só que Jax é um boneco mais completo, tá ligado? Tá bonitão? Queque. Bom, vamo lá. Tô contra o Macieju. Sabe qual é? A boa. Eu pegar Renekton e ir contra esses Silas e barulhar ele. Vou pegar o Jax e carregar, porque eu sou muito bom. Surpresa, eu voltei. Aí, Scavenjo, presta atenção nessa fala. Se a sua banana tá ficando velha, murcha ou caída, bora fazer um banoff com ela. Meu nome é Chefiotto e você vai precisar de um pacotão daquelas bolachas mais entre. Coloca elas num triturador e basta que é virão fácil. Coloca numa vasilha com 200 gramas de manteiga, só que tem que ser derretida. Mexe bem e despeja numa forma. Aperta com um copo e manda pro congelador por meia hora. Agora tá na hora de escolher um doce de leite de boa qualidade e espalhar ele por cima. E chegou aquele momento. Pega sua banana murcha, corta ela na metade e vai colocando ela bem encaixadinha. E agora é só cobrir com aquele bom e velho chantilly, termina com um pouco de canela por cima, manda pra geladeira por uma horinha e faça assim, tá pronto. E não esquece de me seguir, hein. Tudo isso pra comer banana. Pelo amor de Deus. Ah, é Seju, Sup e Shen, top. Beleza. Se eu perder esse jogo aqui, eu enfio. Pelo amor de Deus. Vou jogar no NEA e ganhar do Faker com 140 Pdl. Mas tá de brincadeira, né? Deixa eu pegar top 1 aqui antes, vai. Eu que tenho, eu tenho a top 17 mundial. Não quer dizer nada, eu sou a melhor tenda do mundo e isso daí... Não quer dizer nada. Cara, eu falo com certeza, eu sou a melhor tenda do mundo. Bota fé? Guarda aqui que ele pode estar dando B. Vai, vai. Ele deu roxo? Não dá pra saber, né? Aumento, o cabelo na rega, mano. Sabe o que é a boa? Puxar, puxar, morrer. E matar. Qual o melhor desse atualmente será brasileiro? Do outro time sempre, mano. Por exemplo, aqui nesse jogo, essa caixa. Jogo rápido, eu recalco. Oi, tá boa pra mim? Não sei, espero que sim. A 15 provavelmente tá aqui daí. Esperar ela aparecer e que aí eu posso ir pra cima. Salve, pijas, mais um mês, hein? Que rara visão de você vencendo, Malani. L. É ele. Aqui acabou, Gal. Por que a Caixa tem 50 de farm, enquanto o meu ADC tem 20? É normal uma coisa dessa? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Alguém tá aqui. Pô, eu tô valendo muito gold, né, mano? Olê! Ah! Oi! Pô, 700 de gold pra ela, não. Pelo menos eu peguei o espaço do rei. Tem free gold pro trouxa. Pô, tem mó pouco farm, velho. Que é isso? Pijas positivo, que momento. Aham. Cara, eu só dou dive nele, se pá. Pô, aqui em... É pra lá, vai. Ih, tem ponto. Eu carrego isso aqui. Ando sempre seto pela contramão. Ah! Cara, o lobinho não! Em mim, tá ligado? Filho da... Lobinho me mordeu, cara. Eu também... Ela não conseguiu se concentrar. Foco, foco, foco. Ela me deu a mordidona e eu não dei o ir na mordidona, mano. Joguei mal. Bota de MR aqui, né? Eu carrego isso. Toda semana é isso? Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado. Ué, poxa, maluco. Olha. Como é que é? Não, não. Que aumenta o quê? Tá calma nessa hora. Eu não me queira, eu tô. Ah mano Ele tem ignite ainda Ai, 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 não me expliquei Eu não me expliquei Não sabia se tinha mano pra ultar Pra o que pra ultar Não sabia, espiro, não é Mas, deu bom Que ouvido agora Cara, coração congelado Coração congelado Titanic Sterak Tchau Fora doido É o Pejas Modo sério ativado Bom, eu faço um V vários, né O cara gastou cronômetro Vai dar bigode, hein Vai dar buchicho Tá maluco, paizão Isso é meio louco, né Isso é meio louco Isso é meio louco Isso é meio louco Puxa, por isso é Você vai ter aqui ou não? É isso, pai Tá comitinho? Fica com medo, não Ó, vão me matar Ah, não Me mataram Top 1, mano Eu vou pegar top 1 Vou pegar top 1 Aí você acorda Acordo Aí fala pra sua tia Sai, sai Tira a boca Cara, é impossível a gente perder Isso eu carrego isso aqui sozinho Literalmente sozinho Ah, meu time tá jogando bem Não preciso carregar sozinho Me acostumei Com sabor Caralho, menosada Carregado? Não Caralho, esse cacopé tá muito forte Cara, cacopé é um boneco muito forte, velho Só que é difícil jogar Jogar com e jogar contra também Quem jogou bem, meu irmão? Parece que a cara do que já tá mais lisa Tá, meu Ué, tô sem barba Pô, tô no foquinho, hein Tô ganhando 17 que dele Soca Tô ganhando 17 que dele 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 Tô ganhando 17 que dele